Eu tava lendo teu livro aqui, tem um bagulho aqui no livro aqui que você, porra, escreveu aqui e eu quero saber se é isso mesmo, bicho, é o que? O CPM 22, eles tentaram dar chapéu de grana nele e disseram que os discos que ele produziu... Porra, não, tá um pouco feado, hein? Ah, eu sou fofoqueiro, as pessoas mandaram pra mim, aqui tá Léo Dias, Sônia Abraão... Momento, Sônia Abraão... Ela tá no livro dele, as fofocas aqui, bicho, o cara é maluco, tu é maluco, porra... Porra, tentaram dar um baile, hein? Tentaram dar um baile, disseram que os discos que ele produziu, a banda, achavam que na verdade era ruim... O que é isso, esse maluco aqui, o CPM 22 aqui? Ah, isso já é passado, já fizemos as bases, já resolveu... Mas assim, eu tinha um contrato com a banda e teve um momento ali que eles queriam simplesmente sair do meu escritório... Sai, talvez por dinheiro, o contrato em vigor, eu falei, não, o contrato tem que respeitar o contrato, aí no final tem aqueles atritos e fizemos uma coisa... E falaram que o teu diz que era ruim, porra, tu admite isso, o teu diz que era ruim, que tu produziu... É, a gente ganhou um Grammy, eu e eles, eles fizeram sucesso com as minhas produções, as músicas dos caras... Você foi ruim com o Grammy, né? Sim, eu não lembro dessa opinião deles, mas... Tu botou no livro, porra? Não, isso aí não botei, não. Tá no livro aqui? Não, isso aí veio no livro de fofoca que te mandaram, bicho. É, isso aí veio no outro livro. Mas não tem problema, tem um monte de merda que te escreveu aqui, ó. Eu tenho certeza que o artista, quando tá de saco cheio do produtor, do empresário e tal, ele fala um monte de coisa, ele pensa um monte de coisa, mas o tempo passa, o cara olha ali no Spotify, que tem os números das músicas, aí vê as que tão bombando. Então, o que importa é ali. Tá ali, são números, né? Foi o que te levou ele até o sucesso. E eu sei a minha participação e o que eu fiz pelos caras. Então, pode falar que é ruim, pode falar que é boa, pode falar que não gosta de mim, que gosta, que não gosta... Eu sei a minha participação. Chega uma hora da carreira e da vida, que, meu, isso daí... Tu dá risada, né? Não precisa mais se autoafirmar pra nada, né? Pouco importa. Dá risada. Me diz uma coisa, quem foi... Queria ter essa cabeça com 30. Quem foi a pessoa mais difícil que você foi gravar, bicho? Porque você deve ter tido vários artistas, fodaços, e falou, porra, malandro, vou te falar a verdade, meu irmão, porra. E sempre tem gente de ver. Olha, meu irmão, os mais difíceis de gravar são os ruins. Os ruins são... É de ser boa. Cara, você sentar, Sérgio, eu vou te falar o que é o terror de um produtor. Essa dá até um corte, cara. É você sentar numa mesa de som e o cara começar a cantar tudo desafinado e você tem que ficar ali até o cara acabar de gravar. Essa é a maior turma. Mas e o autotune? Não. Não dá, nem autotune conserta. Tem cara, Ju, meu. Tem cara que vai. Nem autotune. Eu vou falar. E tem gente famosa, com muito sucesso. Mentira. Chega ali e você fala... Pô, eu quero ouvir isso. Você já olha pro relógio, você fala assim... Que isso? Meu, você fala assim, ó. Cinco da tarde. Fala dois aí, dois. Cinco da tarde. Cinco da tarde. Só quero dois. Oi, oi. Só quero dois, porra. Um passarinho me falou aqui que teve uma que falou que foi no teu estúdio cantar e que falou que o problema era do microfone. Quem foi ela? É, é. Vocês estão bem falando. Falaram aí, mandaram aí, ó. Quem foi essa? Quem foi essa? Foi uma cantora aí famosa. Não conhece? Eu conheço. Fala pra mim, porra. Não é que é famosa. É um puta sucesso. Já foi uma das maiores cantoras do Brasil. Mas fala quem é, porra. Não posso falar. Mas porra, porra, por quê, porra? Porque eu vou te explicar por quê. É, então é... Sabe quando o artista tá muito vulnerável, ele entrega tudo o que ele é, a gente sabe a real de todos os artistas, é na hora que o cara entra pra cantar. O cara entra lá e fala, minha voz hoje não tá boa, tô meio, não dormi direito. É a hora que o cara, e é muito confidencial, entendeu? E eu falar seria uma puta sacanagem. Entendido. Entendeu? Falta de ética. Falta de ética, caráter e tudo. Porque na hora que o cara entra ali, ele confia. Mas foi sucesso. Foi sucesso. Foi um puta sucesso. Então, mas às vezes... E aí eu não conhecia uma artista que já era renomada. E quando eu fui gravar, eu falei... Puta... É mesmo? É isso? É tipo isso. Caralho, que susto. Mas assim, mas não... Assim, tem alguns. Tem alguns. Então, assim, tem muita gente que faz sucesso e que você vê o cara ainda é ousado e você fala assim... Não é isso tudo. Não é isso tudo. Tem muito marketing. É marketing e algum carisma também tem, né? Porque tem muitos outros fatores. Mas assim, mas uma coisa que eu aprendi como produtor é que assim, o sucesso é inexplicável. Então, se você perguntar pra mim... Pô... Se fosse caneta vermelha. Mandeu o sucesso é que é difícil, né? Caneta verde. Você cantaria Caneta Verde? Agora, tu admite que o Caneta Azul foi um sucesso? Como é que você explica o sucesso do Caneta Azul? Todo mundo querendo rir. É. O meme. É um meme musical. Caneta azul. Azul, caneta azul. Caneta azul. É um meme, né? Eu conheci ele. Outro dia eu fui fazer um comercial. Tava eu e ele lá fazendo um comercial. Ah, legal. Ele é baixinho, engraçado. Ah, vocês são da mesma... Tipo, para ganhar um dinheiro. Não é, Caneta Azul. Ele fez um... Planeta. Do meu planeta. Planeta não. E a Gretz? O que você acha da Gretz, pô? Você acha que a Gretz foi um produto musical? A Gretz, na época... Na época, tudo... Tão, 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 tão. É, Gretz. Eu era fã da Gretz. Quem não era, né? Conga, conga, conga. Mas daí foi uma coisa de um... É um produto de marketing. De um produto de marketing bem feito. É um produto de marketing bem feito. Era legal pra caramba. Agora, você produziu um cara que, pô, que eu acho sensacional que tá aí. Que, porra, dá um alento pra essa nova geração. Que é o Vitor Klee, né? É o Vitor Klee. Putz, tu fez aquela música do sol, ô, sol, vê se me esquece. Então, o Vitor Klee é um cara... Cara, isso é genial essa música. Eu acho que o Vitor Klee quebra... Ele tem um astral bom, né? É, quebra esse... Essa sequência de sucessos pelo marketing. Ele fez sucesso pela música. Pela música. A música é boa. Ele canta bem, tem uma voz bonita, toca bem, faz música, não tá preocupado com fofoca na internet. É um garoto da música. É um músico, né? Ele é da música. Se ele entrar aqui, ele pega o violão, toca e a gente vai falar que legal. Pô, o cara é da música. Entendeu? Ele não tem muita história de internet pra contar, mas ele tem música boa. Que barato. E ele já... As composições são dele? São dele. Tudo dele. É tudo dele? Tudo dele. Que barato, hein? Não, talentosíssimo. Aquela da Lua também você gravou? Foi ele com o Samuel Rosa também. Você que produziu lá. Também. Que barato, hein? É um dos mais talentosos aí, talentosos da nova geração. Mas tem muitos talentosos na nova geração. Tem muitos, tem muitos. O Thiago York, o que você acha do Thiago York? O Thiago York é genial. Muito bom. Muito bacana também. Também acho muito bacana. O Jão, o menino novo, que faz música mesmo, que tem letras incríveis, que representa essa galera. Tem esse lado meio militante, assim, mas ele é da música. Então é legal. Tem muito, né, cara? Tem uma turma legal aí, né? Tem uma leva bacana, né? Esses meninos aí do Jovem Dionísio, que fizeram a corda Pedrinho aí, que viralizou. Ah, a corda Pedrinho. É, eu não tinha um momento que eu falei, pô, pra saber se eles vão ter mais repertório e tal. E agora eu tô vendo que eles têm. E é bom. Eles fizeram umas duas aí que viralizaram, mas eles têm outras músicas que... E aí eu tô de olho neles assim, não pra trabalhar com eles, nada disso, mas tipo assim, torcendo pra que eles fiquem, torcendo pra que eles sejam, que eles deixem um grande legado, sabe? Se o cara é da música... O deles é mais hip-hop, né? Não, não. É o quê? O que que é? Não, é uma coisa meio bossa nova, pop, rock. Mas com uma batida... É, mas se você ouvir as outras músicas, são bem diferentes dessas. É diferente do que você falou, tem uma originalidade. Tem, tem. Que é o que precisa o artista ter. E eles fazem umas letras mais sérias, umas mais brincadeiras, eu acho interessante.